Oiê, meninos e meninas, tudo bem por aí? Bom, eu tinha preparado aqui um discurso com mensagem de ano novo, mas eu resolvi mais debater um papo com vocês. Primeiro eu queria apresentar para vocês o time Telma Tranças, elas estão assim de cara lavada porque já estão de férias. Essa daqui é a Miranda, Miranda Prada, a nossa Louríssima. Essa daqui é a Isabela, Isabela Chilena. Essa daqui é a Lian, Lian e a mais nova chegada aqui no time, que é a Gi, Gi Shin. E esse é o time que trabalha do lado de cá. Agora, desse lado aí é o que importa. É desse lado aí que estão as pessoas que fazem esse canal, realmente. E agradecer a vocês, todo mundo aí desse lado, assim, de coração mesmo. Muito obrigada pela participação, por compartilhar os vídeos, pelos comentários, pelas sugestões. Obrigada também a outros países que participam, que também mandam sugestões. Graças, muitas graças. México, Colômbia, Venezuela, Argentina, Porto Rico, Costa Rica, todos, todos. Mochíssimas graças. De verdade. E thank you, United States, Kamua, Bernan, quem mais? Tailândia, assiste bastante, Portugal. Muito obrigada a todos, de coração mesmo. Eu espero que 2016 seja, sim, um ano maravilhoso para todos nós, de muito sucesso, de muita paz e muita saúde para todo mundo. Obrigada. Um beijo de cada uma de nós para você. E até o ano que vem. E até o ano que vem. E até o ano que vem. E até o ano que vem.